De volta aqui, meus queridos, trazendo as últimas tretas da Fazenda 16 para vocês, galera. E nesse momento, enquanto ocorre uma gravação com alguns peões na hora do faro, o pau tá comendo lá dentro com outros peões. Flor pega de surpresa aí, gente, e acaba aí recebendo o pior por seus crimes. Isso mesmo, galera. Seus crimes de preconceituosa, gordofóbica, gordofobia, na verdade, e por intolerância religiosa, justiça e Ministério Público aí batendo na porta da Fazenda, galera. É isso mesmo, meus amores. A flor pagará bem caro aí por conta das suas falas problemáticas. E o que aconteceu aí também com o Fernando agora há pouco, gente, é do céu. O pobre do Fernando não tem paz, o cozinheiro, gente, do Masterchef. Mas antes pedimos para você que se inscreva no canal, deixa o like. Você que gosta de ficar por dentro das tretinhas aí dos reality, dos mundos reality show. Então, se embora com as notícias urgente que elas não param de chegar por aqui no canal, olho de Deus, celebridades. É, meus amores, o tempo tá se fechando pro Fernando. Coitado. Gosta muito de cozinhar pra galera, mas não tem tido sucesso. Depois de terem descoberto que ali no seu piu-piu é todo clamofado de almofada, que ele usa cuecas com enxetos, descobriram mais uma dele, galera. E aí foi aquele ao ir. Dentro da comida que ele estava cozinhando agora há pouco, achou-se um cabelo e da cor roxo. E aí ele tentou negar, gente, mas não teve como. O cabelo é roxo. Só ele tem o cabelo roxo. E aí ele ficou pistolado, como diz a galera do YouTube, porque ele disse que o cabelo não é dele. Que tudo agora tá caindo sobre ele. E que eles têm que dar graças a Deus porque ele tá cozinhando, porque ele não ganha nada por isso. Então, que engula cabelo com tudo, mas que ele acha, na verdade, que o cabelo não é dele. Ele acha que é devido ao gengibre que ele tá raspando, pondo no frango e tá vendo ali as ferpazinhas do gengibre. Mas o fato é que a galera não perdoou, detonou ali o Fernando por conta da sua falta de higiene. Há quem diga que ele esteja fazendo até de propósito. E aí a Suelen disse que ia procurar ver de quem era o cabelo. Mas se o cabelo era roxo, não tinha mais de quem procurar, né, gente? Era dele mesmo. E aí ele ficou muito mal, não gostou, disse que os dias dele na cozinha estavam contados. Que todos fossem logo dando o seu jeito de se virar, porque ele não iria mais cozinhar se continuassem enchendo o saco dele com todo o peido. Aí é aquela história, né, gente? Ele tá cozinhando porque ele preferiu cozinhar do que cuidar das ovelhinhas. Então agora ele tem que aguentar ali o rojão pra cima dele, né, galera? Então, o Fernando, depois da treta que ele teve ali com a Gisele, ele acabou meio que ficando mal a todo momento. E qualquer coisa ele tá como faísca, qualquer coisa ele tá pegando fogo. Então vamos aguardar porque ainda vai ter treta ainda com o Fernando. Ele falou pra Gisele que a Gisele, na verdade, comentando que tava muito parado o reality, que ela queria brigar com alguém. Ela disse, inclusive, que ele era muito morno pra brigar. Ela queria alguém que fosse mais... Ou seja, alguém barraqueiro pra ela ter uma grande treta, né? E aí, galera, trazendo a matéria também da tarde, uma matéria de agora, agora, agora há pouco, de acordo ali com uma matéria da Folha de São Paulo, houve ali uma denúncia gravíssima contra a FLOR registrada ali no Ministério Público. Quem deu entrada, gente, foram os espectadores mesmo que assistem à Fazenda por conta daquelas falas da FLOR, que ela foi gordofóbica ali com a FLORA, né? A FLOR teve aquela atitude criminosa com a FLORA. E a galera foi ao Ministério Público pedir que seja ali apurado, que seja aceito esse pedido ali pela justiça. E a FLOR pague ali pelos seus crimes de intolerância religiosa e também de gordofobia. E aí a gente sabe, então, que os próximos passos é a justiça aceitar o pedido e averiguar. E a FLOR pode pagar muito caro por conta dessa denúncia gravíssima de agora há pouco que houve ali pra ela. E essa intimação, se ocorrer de fato, chegará na Fazenda, na porta da Fazenda, uma intimação pra FLOR. A gente sabe que com justiça, caso de justiça aí, a gente não brinca, não, porque o negócio é sério. Então a FLOR pode, ainda que ela tenha pedido desculpa pra galera, mas ela pode sim vir a se queimar. Não é muito feio. Ela pode sim vir a pagar um preço caríssimo por conta dos crimes dela cometidos dentro do reality show da TV Record. E aí, então, a gente vai aguardar aqui pra ver o que vai acontecer realmente, se o Ministério Público vai aceitar essa denúncia. ou se não, né, vai deixar isso pra lá, por conta de ser um programa que é como se rolasse de tudo lá dentro, né. Enfim, também tem a situação da FLOR ter se redimido, pedido muito desculpa, ter sofrido muito, chorar, toda essa questão também a justiça leva em conta ali, vendo a situação da pessoa ali, o sofrimento que aquilo causou pra própria pessoa. Mas aí, isso é uma coisa que só a justiça pode aí determinar. não somos nós. Então, a FLOR tá nessa situação complicadíssima aí, né, a justiça batendo já praticamente na porta da fazenda, né, se for aceito esse pedido aí, né, pelos fãs da FLOR, né, pra que a FLOR venha pagar caro pelos crimes que ela cometeu semana passada. Gente, que babado. Tchau. Tchau.